Rapaziada, achei muito vindo a mais um vídeo Voltamos com o sumido Acompanhei Rapaziada, estamos com ombro aqui hoje É o seguinte Graças a Deus conseguimos comprar os 4 pneus novos Explicando Já montei Por baixo 6 jogos de roda nesse carro aqui Roda de ferro alargada Roda de ferro normal PowerTec As outras lá Aqui os caras chamam de Moranga Que é aquela outra original do Omega GLS Já montei umas 20 PowerTec 17 Já montei tudo que eu tenho tipo de roda nesse carro aqui Hoje ele está com a Sportec 15 Por quê? Para quem não sabe eu já comprei a Sportec 17 Nova com os 4 pneus novos Para esse carro aqui Tudo novo Coisa mais linda do mundo Só que Acabei fazendo negócio nessas rodas na caravan Está lá embaixo E o Omega foi sem roda Sem nada Deixei ele no cavalete Aí eu fui comprando as rodas de ferro Uma por uma Montei as 4 rodas de ferro Com esses 4 pneus que estão aqui hoje Comprei esses 4 pneus usados É um de cada marca Se não me engano São dois Godir Dois sei lá o que que é 405,60 Paguei acho que 200 Então esses 4 pneus Na época Só para ele poder ficar Andável Vamos dizer assim Com as rodas de ferro Mas eu nem cheguei a andar Com as rodas de ferro neles Dei uma voltinha Outra mas bem pouco Consegui comprar As PowerTec Uma por uma também Comprei um par De um rapaz lá Ganhei uma Comprei uma separada E montei essas 4 Aí só tirei os pneus Daquelas das rodas de ferro E passei para a PowerTec Só que esses pneus São ruins É só pneu para Quebrar galho E comprei hoje Esses aqui 195,65,15 Se não me engano Essa aqui é a medida original Do pneu Dianteiro do ômega A frente é 195,65 E atrás 205,60 Eu queria comprar Os 4 205,60 Igual está aqui Porque fica muito bonito O pneuzão E a caixa de rodas do ômega É muito grande Eu estou com medo Que esse pneu Fique muito baixinho Eu acho que não 195,65,64 Deixa aí Vamos lá montar E reviver ele Nem sei se vai funcionar Chevette já tirei daqui Estava aqui atrás Estava ali Acompanhe aí Muito vídeo Muito carro Já se inscreve Dê seu like Me siga no Instagram E é nóis Vamos lá Embarcar aqui Né gorinho Tá doido Até perdi as contas Quanta vez que eu fiz isso Já Meu Deus Vamos aí Fununciou Tá acelerada Assim porque eu deixei ele acelerado Um pouquinho Vamos lá agora Tá doido Que caseira filha Nem medi ainda Ó Deixei acelerada Aqui ó Chegamos aqui Gurizada Pode não Robinho E o Robinho ficou zoando Seis O vídeo do Fusca Agora Viu até quietinho Vamos gravar a montanha dele Vai ver Agora tem até o Chevette Pra quem não viu A gente gravou O vídeo Do Fusca Deles Tá aí na descrição Do vídeo Veja aí Bem massa Esse vídeo Ficou um vídeo longo Mas assiste aí Que ficou bem massa Agora sim Gurijas Dá um talento Só agora Que Deus do livro Tá feio Já estamos em casa Rapaziada Os pneus estão montados Trocar uma ideia Com vocês Fiquei com medo Se esse pneu Fosse ficar Muito pequeno Na caixa de rodas Mas ficou do jeito Que eu queria Eu achei que ele ia ficar Muito fininho Tá ligado Eu já Montei Um pneu uma vez Acho que ele era Um, oito, cinco Cinco, cinco Na traseira Nem deu pra montar ele Porque o tanque Ficou muito perto do chão Tive que colocar ele Desse lado aqui Eu lembro até hoje Olha aí Ficou bom Véi Um, nove, cinco, meia, cinco É Quatro, novo, né Agora o carro Até acelerando Você Saia acelerando De primeira pra segunda Troça só Patinava E não filmava no chão Agora sim Ficou bom Você tá doido O carro tá sujo Tá podre Tá com o capô Queimando Vocês tão vendo aí A gradinha da frente Queimou ali Não vou lavar Hoje Porque eu quero fazer um vídeo Ressuscitando ele totalmente Polir ele inteirinho Aguardem Aguardem Então não vou lavar o carro hoje Outra que vai chover Pra variar Vocês viram o solzão que tava aqui na hora Vai chover Vou fazer um vídeo Monstro Vou tirar tudo disso aqui Deixar ele brilhoso de volta Polir Vou dar o trato de verdade Então O carro ficou dois meses aí jogado Todo mundo me pergunta da altura O que eu fiz pra ele ficar dessa altura Mola de corsa na traseira E uma volta e meia de mola cortada na frente Não vai ficar assim Vou erguer A suspensão do carro tá Condenada inteirinha Então Vou fazer essa semana Tchau de alto de volta Mas a configuração é essa Uma volta e meia cortada na frente E mola de corsa atrás Rapaziada Esse canal tem muito vídeo Muito carro Já se inscreve Deixe seu like aí Tamo junto Acompanha Tem o projeto do Chevette Tem o projeto do Passat Tem a Caravan Tem muito mais coisa aí no canal Então Já se inscreve Deixe seu like Tamo junto E é nóis Tchau Tchau